Música Estamos decalando Pai, eu que nunca viajei de avião Tô até tranquilo, pensei que eu ia morrer agora Mas Deus tá no comando Estamos decalando Aparel no avião é assim mesmo, meu gente Primeira viagem de avião Vamos subir, vamos subir Vamos lá, vamos Subi Pai, pai, pai Pai, pai, pai Pai, pai Pai, pai Pai, pai Pai Pai, pai 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 Pai